No Gênesis Levítico é o sacrifício de oferta e perdão Em números, herança e organização Em Deuteronômio é fé em ação Em Josué, ele é o capitão vencedor Em Juízes, é o justo juiz que a lei santa aplicou Em Ruth, ele é o parente que não desampara E em Samuel, ele é resposta clara E quem ora e crer, sua bênção declara Em Reis, ele é o maior rei que sempre reinará Em Crônicas, ele é a história que não morrerá Em Esdras, ele é o decreto de Deus a servir Neemias é certa missão a cumprir Espera a resposta pra quem sabe agir Em Jó, ele é o Redentor que se levantará Em Salmos, ele é o pastor que nada faltará Provérbios e sabedoria do bom instrutor Em Eclesiastes, ele é o pegador Cantares é o noivo com eterno amor Em Isaías, ele é o Messias enviado a nós Em Jiremias, ele é o choro sendo a nossa voz Em Lamentações, ele é o clamor que seu povo pediu Em Ezequiel, ele é o filho do homem O maior dos homens que o mundo já viu Em Daniel, ele é o tempo do tempo a cumprir Roséias é restauração, é o amor a agir Em Joel, ele é o juiz sobre o povo pagão Amor-se ao Badias, ele é punição Em Jonas, perdoa quem quer perdão Em Igreias, ele é o mensageiro Na um, ele é o vingador Abacuque, ele é morte de Deus a gritar A viva povo adorador Sofonia, seu pastor, seu louco A geua herança, ele vem restaurar Zacarias, em Malaquias É o sol da justiça e não se apagará Em Mateus, é o filho de Deus a salvar Em Marcos, é a mão de Deus a operar Em Lucas, é o filho do homem andar Em João, é a porta do céu para o homem passar Em Atos, é a luz para a pau Romanos, é a nossa justificação Coríntios, nos limpa de todo pecado Em Galatas, Redini, sua criação É Péssios, é nossa riqueza insondável Em Filipenses, ele é o sufrido Em Colossenses, ele é a plenitude Dessalonicenses, é rei Timóteo, é mediador Tito e Filhemon, amigo ele é Hebreus é aquele que honra a fé Tiago é o modelador da igreja Em Pedro é a pedra que o mal esmagou Em João, ele é o puro amor Em Judas, ele é resgatador Em Apocalipse Em Apocalipse, ele vem em glória e poder Tem que estar escrito assim Saiu descendo pra vencer Os seus pés são pelos centros Seus cabelos Prancos com balão Jesus Cristo Rei da glória Ontem, hoje e amanhã Tua igreja vai embora Seu lugar não é aqui Glorifica, igreja amada Porque ele já está vivendo Glorifica, glorifica Porque ele já está vivendo Vencendo, vencendo Vencendo, vencendo Jesus Glorifica, glorifica 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 Glorifica, glorifica